Aê, é o baile dos vigaristas Esse é o DJ Goste da Zé Mônica A fonte dos Madela, hein Quem tá no toque dessa porra é o DJ Menor da Zé, ó carai Aê, eu sou o Chine da Zé S Pito Respeita, filho da punta Ela me pagou um buquete ouvindo esse set Oh, 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 oh Não resiste Senta na piroca torta Falando vulgo que não existe Senta na... 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 Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Vai mamar do suro Vai mamar do sujo No banco, no banco de trás No banco, no banco de trás Luba no banco de trás Luba no banco de trás Pensando uma pensada O bairo vai começar A trazer a... Fim de loucura Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Taca bala pego lança A batida é forte No passinho tu balança Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança Abate, abate, der forte No passinho tu balança Taca taca, taca, taca Bala, pego lança Taca, 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 taca Bala, pego lança Noendo pra tu pega na pica e tu fica sem medo Na frente do checkmate Eu vou puxa seu cabelo Vou puxa seu cabelo Vou, 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 vou小回 Vou, 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 vou... Vou puxa seu cabelo Puxa seu cabelo